Boa noite, meus amigos. Todo mundo seja muito bem-vindo ao canal. Vamos conversar hoje a respeito de três questões que são muito debatidas, muito polêmicas aqui na internet e, na verdade, é um retrato do Brasil. Que é o quê? Vamos falar de Lula? Vamos falar de isentosfera? Vamos falar de direita flaviana? É válido falar sobre isso ou não é? Devemos deixar de lado, né? Mas antes disso, vamos falar de uma informação, uma notícia. O Major Olímpio disse hoje, nas manifestações, que lamenta que o Bolsonaro tenha saído do PSL porque, na opinião dele, segundo o Major Olímpio, ele diz ser amigo do Bolsonaro, mas acha que o Aliança pelo Brasil, o partido do Bolsonaro, vai ser como o Titanic. Vai afundar logo na primeira viagem, né? Então, vamos pegar aqui as declarações dele, né? O Bolsonaro deixou um partido 100% dele pra ir para uma aventura que vai ser um Titanic político. Ele vai afundar na primeira viagem. Mas tenho muita esperança que o presidente Bolsonaro ainda retorne para o PSL, que é a casa dele. Enquanto isso, o PSL continua votando com ele. Bolsonaro fez essa opção, mas os princípios dele com o Brasil são os mesmos que os nossos, no PSL. Também são os mesmos, garantiu. Essas são as palavras aí do Major Olímpio, né? Quando o Major Olímpio, quando a Joyce Hasselman fala que defendem Bolsonaro, que estão com o Bolsonaro, que são as mesmas coisas e tal, O que eu noto, meus amigos? Eu noto que eles defendem as coisas que não tem como defender. Entendem? Por exemplo, você, o Major Olímpio, dizer que é a favor da reforma da Previdência e por isso está do lado do Bolsonaro. Até a Tabo Tamaral ficou a favor da reforma da Previdência. Então, estar ao lado de alguém é diferente. É diferente. O que o Major Olímpio fez para evitar esse tumulto que aconteceu no PSL? Quando aconteceu o tumulto, ele ficou ao lado do Bolsonaro? Essas são as perguntas que fazem com que a gente reflita sobre, realmente, qual é o posicionamento de cada uma dessas pessoas que se dizem apoiadoras de Bolsonaro. E até por isso, meus amigos, que eu vou falar sobre a isentosfera. Mas antes disso, podemos já pular para a isentosfera. Eu ia falar do Lula primeiro, vamos falar da isentosfera. O que é ser isento? Muita gente fala, mas eu não sou isentão, não sei o que. Calma, calma, calma. Ser isentão não é uma ofensa. Se alguém te chamar de isentão, não é uma ofensa. O que é isentão? É uma pessoa que ela é neutra. Que ela não tem lado. Que ela não quer... O que é o neutro? É uma pessoa que não se responsabiliza por nenhum e nem por outro. Não se responsabiliza nem por um lado e nem por outro. Esse é o isentão. É o cara que vai estar ali sem tomar o lado de ninguém. Esse é o isentão. Então, o que acontece? Eu acabei de fazer um vídeo agora à tarde falando a respeito da Carla Zambelli, que ela estava ali dizendo que muitas das pessoas que são públicas na internet não deveriam sofrer ataques das pessoas que apoiam o Bolsonaro. Só porque elas criticam, né? Então, o que acontece? Tem algum problema em criticar Bolsonaro? Alguns inscritos meus, inclusive, falam assim... Não, então, mas a gente não pode ser gado, não pode ser fanático. Você tem que criticar o governo, sim. Ué, mas quem falou que não tem que criticar? Claro. Você acha que o governo é perfeito? Vocês que estão assistindo aqui acham que eu penso que o governo Bolsonaro é perfeito? Que o Bolsonaro é Cristo que veio para a Terra e não vai cometer erro nenhum? Claro que tem erro. Agora, o que acontece é o seguinte. Eu quero que vocês comentem aí, tanto ao vivo como depois. Vocês acham que a questão política é um negócio matemático ou é um jogo político? Onde as estratégias são subjetivas, que há estratégias. É um jogo ou não é? É um jogo, meus amigos. E nesse jogo, não adianta a gente querer jogar de uma forma que ao nosso ver é correta, mas se o nosso adversário é poderoso e não vai medir esforços para vencer o jogo em que nós somos seu adversário. Isso não vai acontecer. Então, nesse jogo político, um dos elementos principais desse jogo político é o apoio popular. Apoio popular. O apoio popular que o Bolsonaro tem, só o tem, acho que só o tem, acho que é um exagero, mas também o tem por conta de trabalhos que são feitos espontaneamente, assim como o meu, que vem aqui na internet e desmascara todas as mentiras que apontam contra ele, que vem e traz para os espectadores benfeitorias que o governo vem fazendo no país. E isso, aos poucos, meus amigos, vai formando a opinião pública. Então, o que fazer diante de possíveis erros do Bolsonaro? Quem é inscrito meu aqui desde o início do canal, sabe que eu deixei muito claro. Meus amigos, eu não pretendo tecer críticas ao governo Bolsonaro nos primeiros 18 meses de governo. A não ser que ele venha a fazer algo muito grave, algo contundente, algo que realmente venha a ferir os interesses da nação ou a romper com o pacto que ele fez na sua campanha política. Aí eu venho para o canal e venho criticar Bolsonaro. Do contrário, se ele fizer alguma coisa que não seja tão relevante, por que eu vou ligar a câmera e vou ficar descendo porrete no Bolsonaro? Isso será engrossar a opinião pública contra Bolsonaro. Imagine só canais de YouTube, influenciadores digitais de esquerda, cortando um trecho de um vídeo meu criticando Bolsonaro e colocando para rodar esse vídeo. Porque eles mentem, vocês sabem disso. Então, pega um trecho meu que eu faço uma pequena crítica ao Bolsonaro, fazem uma montagem e pau. Olha lá, o cara que defendia Bolsonaro está contra Bolsonaro. E aí você alimenta uma narrativa que não faz sentido você alimentar. Entendem o que eu quero dizer? Então, nesse momento, por que eu vou fazer crítica sendo que o Bolsonaro ainda está no início da sua batalha de aprovação de projetos, de leis, de pacotes? Nada foi feito ainda, não deu nem tempo, não dá nem para criticar. E aí a gente cai naquela questão. Ah, então quer dizer que já que você está com essa conversinha aí, você é direita flaviana. Aí eu pergunto para vocês, pelo que eu entendi, a direita flaviana é aquela direita que passa o pano no Flávio Bolsonaro, é isso? Aí eu pergunto para vocês, dos canais, das pessoas que são apoiadoras do Bolsonaro, pessoas públicas, assim como eu, cada um com o seu tamanho, eu não vi nenhum, nenhuma declaração de alguém dizendo que Flávio Bolsonaro é inocente. Não vi ninguém falando isso. Não vi ninguém defendendo o Flávio Bolsonaro. Ninguém. Ah, então, mas vocês não atacam. Ué, mas atacar com base no quê? Investigações que estão sendo feitas aí de forma ilícita há dois anos? Ah, então, mas você vai ficar apegando, se apegando nessa questão? Não, não, não estou me apegando nessa questão. Estou me apegando que até agora não apresentaram nada. E aqui no canal, pelo menos no meu canal, agora eu vou falar por mim, meus amigos. Aqui, o que eu disse é o seguinte, há uma estranheza nessa movimentação, embora eu entenda que para o Flávio Bolsonaro ter colocado ali envelopes, vários envelopes de dois mil reais na própria conta corrente, ou seja, registrando esse dinheiro, e se esse dinheiro for fruto de alguma coisa ilícita, ele foi muito burro. Ele foi muito burro, entendeu? Mas há uma estranheza nisso. Então, qual que é o posicionamento do Ítalo aqui? Eu quero que se investigue. Mas qual que é a tua opinião, então? Eu acho que há uma estranheza. Tá, mas e aí? O que você fala? Eu não posso falar nada. Eu não posso falar nada. Ah, então você é fanático igual aos petistas. Petista invertido. Meus amigos, há alguma sentença contra o Bolsonaro, contra a família dele? Há alguma coisa? Há alguma coisa explícita, cristalina, contra eles que eu estou vindo aqui e tentando vender uma narrativa mentirosa? Uma narrativa que é contra a verdade absoluta? Não. E não vejo isso também em outros canais. Pelo menos os que eu conheço. Uma coisa é você trazer um erro e vender esse erro como se fosse um acerto. Aí sim seria passar pano. Aí sim. Eu acho que se alguém faz isso aqui na internet, aí sim eu acho que pode tomar esse rótulo de direita flaviana. que defende a qualquer custo, ainda que com erros, né? O erro de alguém. Mas não acho que esse rótulo cabe a mim e não acho que esse rótulo cabe a muitos dos que são acusados de serem direita flaviana. Para finalizar esse vídeo, meus amigos, muitos também aqui, muitos não, alguns vêm aqui no canal e falam o seguinte. Ontem à noite eu publiquei aqui uma manifestação, uma aberração. Uma aberração. Um monte de mulher falando um monte de besteira, acusando juízes, acusando a direita, acusando Bolsonaro. Dos mais absurdos crimes. E eu compartilhei porque é um vídeo que a Manuela Dávila compartilhou. Então aí eu chego no outro ponto do vídeo. É certo trazer para o canal coisas referentes à Lula, à esquerda, aos nossos inimigos? Inimigos políticos. É certo trazer? Porque algumas pessoas falam, então você tem que deixar para lá, deixar cair no esquecimento. Meus amigos, eu já falei isso num vídeo e vou aproveitar esse vídeo para falar novamente. Se a gente não faz a argumentação, a contra-argumentação, o contraponto de tudo isso que é colocado na internet, da esquerda, se a gente não coloca a nossa parte, a nossa fala, fica na internet apenas a narrativa da esquerda. Eu, para ser honesto, nem sei se hoje ainda consta isso, mas há um tempo atrás, se você colocasse no Google, digitasse lá, maior bandido do mundo, aparecia Lula. E por que aparecia Lula? De tanto as pessoas colocarem esse tipo de informação. Sobre os crimes dele, sobre os desvios de dinheiro, sobre tudo que ele fez e já é notório aqui no nosso país. Se a gente deixar de mencionar o nome dele, as inserções feitas com o nome dele serão feitas apenas pela esquerda. E se alguma pessoa ignorante busca informação sobre o Lula, por exemplo, vai cair em artigos, em publicações, em matérias feitas pela esquerda. Então, por isso que a gente não pode deixar de falar. Se a gente acha que o nosso inimigo, eu acho que a esquerda, o PT, está muito enfraquecido. Mas não estão mortos. Não estão mortos. Eles estão enfraquecidos. E normalmente, meus amigos, quando a pessoa está em desvantagem, está enfraquecida, você pode ter certeza que ela está se preparando para se fortalecer. E se tiver a oportunidade de uma nova batalha, eles virão mais fortes do que antes. Então, é um grande erro a gente subestimar os nossos adversários. Isso é estratégia de guerra. Nós não podemos subestimar os nossos adversários. Então, tudo que for falado aqui nesse canal a respeito do Lula, tem um único objetivo. Não é enaltecer o trabalho deles ou a figura deles. É o contrário. É ridicularizar. Assim como foi feito no vídeo de ontem. Qualquer pessoa em sangue consciência, sabe aquele vídeo que eu publiquei? É ridículo. Então, trazer isso a público é uma forma de enfraquecer e contrapor todo o trabalho que a esquerda vem fazendo. E por fim, meus amigos, eu encerro aqui a transmissão, mas para vocês que estão aqui presentes, temos 76 pessoas aqui presentes, eu queria dividir com vocês uma situação aqui no canal que algumas pessoas comentam, tá? Assim como o meu canal, existem outros canais no YouTube que passam por... Eu não gosto, quem é meio inscrito aqui sabe que eu não gosto de vir reclamar. E eu não estou vindo reclamar. Estou aqui vindo trazer uma realidade para vocês, só para dividir com vocês, tá? Quando eu fazia transmissão ao vivo, sempre quando eu fiz transmissão ao vivo, as minhas transmissões tinham audiência que variavam de 600 a 1.000 visualizações. Algumas vezes aconteceu até de derrubarem a transmissão, fiquei sabendo depois que era normal derrubar, quando chegava a 1.000 curtidas. Olha só a transmissão ao vivo que o canal está tendo. 84 pessoas. Eu vou trazer aqui para vocês, estatísticas, só para que vocês entendam o que acontece e depois eu vou finalizar com o meu raciocínio. Estatístico tem um aplicativo para quem tem canal no YouTube que chama YouTube Studio, tá? Em... deixa eu ver aqui... Aqui, meus amigos, meus queridos... Aqui não é nada de importante o que eu estou falando agora, é só a respeito do canal, tá? Em junho deste ano, esse canal aqui tinha entre 50 e 60 mil inscritos. Olha aqui quantas visualizações teve o canal, meus amigos. Dá para vocês verem aí? Não dá, né? Deixa eu ver aqui... deixa eu diminuir... Tá ruim para vocês verem. Pera aí. Bom, vou colocando aqui para vocês, tá? Em junho, meus amigos, teve 1.098.000 visualizações. Eu tirei uma luz aqui, vamos ver se melhora. Aqui, ó. Melhorou um pouco. Certo? Isso em junho. Em julho, meus amigos, teve 997.000 visualizações. Em agosto, 1.066.000 visualizações. Tá aqui, ó. Tá? Em setembro, inclusive... Aí, ó, vocês podem ver que aqui em agosto já o gráfico começou a cair, ó. Começaram a derrubar as visualizações do canal. Em setembro, olha só, 400.000 visualizações. Em setembro, foi a data que o canal chegou a 100.000 inscritos. 400.000 visualizações. Olha o gráfico. Aí, meus amigos, em outubro... Em novembro, com 110.000 inscritos, olha lá, ó. 486.000 visualizações. Opa! Em novembro, com 124.000 inscritos, 594.000 visualizações. Agora, por que eu estou mostrando isso para vocês, meus amigos? Eu não estou aqui... É claro, é óbvio que a gente fica muito feliz quando a gente consegue atingir várias pessoas, né? Mas qual que é o objetivo do meu canal? Qual que é o objetivo de eu estar aqui com vocês, mesmo com 90 pessoas assistindo? É justamente isso, meus amigos. Tem 90 pessoas assistindo. Então, é importante, mesmo que seja poucas pessoas, é um monte de pessoas que estão assistindo, e o meu trabalho aqui, que é espontâneo, meus amigos, eu não tenho ligação política com ninguém, é vir aqui, nos momentos que eu posso, e trazer a verdade do meu jeito. É tentar, de alguma forma, fazer alguma coisa de bom pelo país. Então, podem fazer o que quiser, podem derrubar para 10 visualizações a cada live, pode derrubar, como está derrubando, as minhas médias de visualizações deste canal giravam em torno de 15 a 25 mil visualizações por vídeo. Média. Vários vídeos com mais de 100 mil visualizações, vídeos com mais de 1 milhão de visualizações. Normal isso daí. Agora, o que acontece? Se vocês olharem, as visualizações caíram bastante. Então, por isso que eu falo para vocês, a gente tem que ser muito firme no sentido de continuar combatendo, porque toda a imprensa, todos os meios de comunicação, tudo está contra os canais de direita. Então, se a gente não continuar perseverante, o objetivo da oposição será cumprido, que é o quê? Derrubar o Bolsonaro. Desestimular influenciadores digitais como eu, por exemplo, que tinha um monte de visualização e agora derruba em 80%, vai desestimular eu a continuar fazendo o meu trabalho. Mas não vai desestimular, porque eu não estou aqui para visualização. Eu estou aqui para trazer conteúdo para quem pode assistir. Entende? É por isso. E por essa razão, meus amigos, se vocês gostam do que eu passo aqui para vocês, do conteúdo do canal, eu acho que vocês podem divulgar, porque é uma forma do conteúdo propagar para mais pessoas. Porque se depender dessas plataformas aqui, o conteúdo não está sendo compartilhado. Não está sendo compartilhado. Então, o que nós temos... O que nos resta fazer? É nos juntarmos e fazer nós mesmos o que deve ser feito. Que é o quê? Compartilhar. Então, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Compartilhe o conteúdo, se você acha que o conteúdo é bacana. Desta forma, a gente consegue atingir mais pessoas sem esperar os algoritmos do YouTube. Beleza, meus amigos? Essa é a mensagem que eu tinha que passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham uma excelente semana, com muita motivação, com muito entusiasmo, que todos os obstáculos que vocês tenham a enfrentar, que sejam todos eles vencidos com as bênçãos de Deus. Está certo, meus amigos? Um beijo no coração e a qualquer momento a gente volta. Tamo junto.